Eu sempre fui uma menina dona de mim, do meu nariz, sempre pensei que eu sei muito bem o que eu quero e eu faço. Eu tinha 16 anos de idade e eu namorava com um rapaz. Eu vou ser sincera, eu não lembro bem o motivo pelo qual eu e esse rapaz terminamos. Mas ele era um cara legal. Mas a gente acabou terminando. E aí teve um dia que eu tava no shopping, tranquila, e eu conheci um garoto. E a gente começou a conversar. Eu tinha ali os meus 16 anos de idade ainda. A gente começou a conversar, deu super certo, o papo dele super cabeça. E eu com 16 anos já me achava super madura. Acabei dando um beijo nele e a gente começou a ficar. E foi tão intenso ali as horas que nós passamos no shopping, que ele tava tão apegadinho, que ele me pediu um namoro. E eu, de cara, aceitei. E a gente começou a namorar. E aí, beleza. Eu com 16 anos de idade, logo eu fiz 17, ele tinha 19. Eu comecei a trabalhar no Jovem Aprendiz. Mas eu era menina dedicada, né? E aí quando eu fiz 5 meses que eu tava namorando com esse rapaz, eu descobri que eu tava grávida. E aí, né? Nossa senhora, eu fiquei maluca. Porque eu era muito nova, mas eu tava ao mesmo tempo muito feliz. Ele também, decidi contar pros meus pais. Enfim, não tinha muito o que ser feito. Todo mundo teve que aceitar. Eu trabalhei, juntei, fizemos todo o enxoval, fizemos tudo. E ele veio morar na casa dos meus pais com a gente, né? Só que ele era muito imaturo ainda. Ele também não sabia o que ele queria. Então, tinha várias desavenças, tinha várias brigas. Quando a gente fez um ano que a gente tava junto, ele decidiu ir embora pra poder ficar com a mãe dele. Ter a casa dele, ter as coisas dele. Porque a gente tinha tido uma briga. É óbvio que depois eu fui atrás pra tentar reconciliar e tentar conversar e resolver tudo. E aí, eu acabei mudando pra dentro da casa dele. E aí, o jogo virou. Porque lá na casa da mãe dele, ele fazia comigo o que ele queria. Começaram as mentiras, as traições. Ele preferia ficar com os amigos do que ficar comigo. Teve um dia que eu descobri uma traição dele. Ele me enforcou. E aí, eu rasguei o pneu da moto dele que eu ajudava a pagar. Eu que ajudei ele a comprar aquela moto com o meu dinheiro. E o nosso relacionamento só foi ladeira abaixo. Só foi de mal a pior. E eu ainda muito nova, com 17 anos de idade. Até que, com o tempo, eu vi que tava tudo muito difícil de lidar. Resolvi ir embora pra minha casa. Peguei minhas coisas e voltei pra casa dos meus pais. E quando eu tava namorando na casa dos meus pais, ele me implicava de todos os jeitos. Ele sabia que eu gostava dele. Eu tinha, de certa forma, uma dependência emocional. Eu gostava bastante dele. Só que ele foi me perdendo cada vez mais. Porque ele começou a passar na porta da minha casa com mulher. Ele gritava. Ele assuviava. Ele fazia escândalo. Ele mostrava pra todo mundo que ele tava com outras pessoas. E ele foi me machucando cada vez mais, cada vez mais. E era uma guerra, assim. Era uma briga, né? Porque ele não dava atenção pra menina. Não perguntava como é que ele tava. Ficava na farra. Gastava dinheiro. Não me ajudava com nada. Teve um dia que ele viajou pra praia. E a nossa filha tava queimando de febre. E eu não tinha o dinheiro pra comprar o remédio. Então eu liguei pra ele pedindo. Pra ele mandar o dinheiro de comprar o remédio. E ele mandou eu me virar. Falou que a filha era minha. Que o problema era meu. Que ele não ia fazer nada. Que ele não ia ajudar com nada. Aí quando ele voltou, ele queria vir buscar a menina. Eu comecei a não autorizar. A gente teve uma briga muito feia. Uma outra vez também, eu com o tempo deixei ele pegar a menina. Porque eu também precisava que ele cuidasse dela. Pra eu também ter minhas coisas. Fazer minhas coisas. E ela já tava um pouquinho maior. Tava falando. Ela voltou com a boca queimada. Eu perguntei. Ela tinha falado que foi a namorada dele. Aí eu fui lá. A gente fez o barraco. Nossa, mas assim. Foi uma grande confusão. Que a gente sempre fez um com o outro. Eu lembro que aí depois. Eu fui parar na delegacia com ela. Quando eu cheguei na delegacia. Eu tava sendo acusada de arranhar o carro dela. Sendo que eu nem sabia que carro aquela mulher tinha. Ela tava me acusando. Abrindo um boletim de ocorrência contra mim. Eu decidi abrir contra ele também. E ele sempre me xingando. Me desmerecendo. Me maltratando. Tem um dia que ele passou o carro. O pneu em cima do meu pé. E aí eu decidi realmente abrir uma medida protetiva. E me afastar totalmente dele. Eu lembro que eu cheguei na delegacia da mulher. E ele tava me xingando de tudo no telefone. Eu pude mostrar pra advogada. O ato ali na hora. Como é que ele tava. Então a advogada viu. O jeito que ele tava me tratando. Como é que tava sendo. Enfim. Eu abri o boletim de ocorrência contra ele. Medida protetiva. Infelizmente. Ele não tem contato mais com a minha filha. Ele não conversa com ela. Mas me dói muito. Claro que dói. No fundo sempre dói. Eu vou saber que o pai teve essas atitudes. E talvez vocês consigam me deixar um conselho. Deixar uma mensagem. Pra ajudar nesse processo que eu tô passando com ele. Oi, My Cats. Tudo bem? Bom, esse é um dos temas que a gente mais aborda. Lá no meu TikTok. E no meu Instagram também. É Dia de Paula. Pra quem não sabe. Eu tenho um podmanha. Um podcast. Com três personagens diferentes. Sobre maternidade. E a gente tá sempre falando sobre vários assuntos. No caso. Tudo isso que vocês têm passado. É uma alienação parental. O direito de visitação. É um direito do filho. Ele não paga pensão. Não proíbe ele de ver a criança. Porque é um direito da criança. A pensão também é um direito da criança. Então. Quando. Um pai não paga pensão. E a mãe com raiva do pai. Proíbe o pai de ver. Né. A briga tá feita. Mas não pode ser encarado assim. As coisas têm que ser encaradas com uma outra realidade. As pessoas têm medo de procurar justiça. Têm medo de procurar advogado. Têm medo de colocar os direitos no papel. Gente. É a coisa mais fácil do mundo. Vocês sabem que eu separei do pai do meu filho. A gente fez acordo na justiça. Nós sentamos e conversamos. Perfeitamente o que queríamos e como seríamos. Qual o valor seria a pensão. Como fica melhor. Como você consegue ajudar. Pode ser assim? Pode. Dias que vai ser separado de ver. Tal data. Tal data. Tal data. Talvez você pague a passagem. Talvez eu pago a passagem. Beleza. E tudo ser acordado. Gente. Acaba as brigas. O acordo tá feito. Cada um sabe das suas obrigações e responsabilidades. Não tem que ficar mandando mensagem. Não tem que ficar se humilhando. Não tem que ficar implorando. Não tem que ficar ligando. Não tem que ficar indo atrás. Não tem essa necessidade. Não pagou na data certa? Comunica. O que que aconteceu? Ah. Vou pagar até tal dia. Beleza. Não pagou? Comunica a justiça. Ah. Tô precisando do dinheiro. Infelizmente ele ainda não me deu. E a justiça resolve com ele. Não é você que tem que resolver. A maioria das mães tem um grande problema com os pais por querer fazer tudo sozinha e fazer coisa de boca a boca. Não funciona. Precisa de ser na justiça. Precisa de ser acordado. E a justiça não é briga. Eu vou te processar. Não. Ó. A gente precisa de fazer um acordo. Acordo judicial. É um acordo. Não é uma briga. Não é uma guerra. Não é um campo minado. É um acordo. E dali vai sair só paz e prosperidade pra cabeça daquela criança que fica no meio dos dois. Essa criança com certeza vai amar o pai. Ama o pai. Se não sofrer uma alienação da mãe ficar ali destruindo o psicológico da criança. Acabando com o pai dela. Achando que aquilo tá sendo produtivo pra mente dessa criança. Ela vai ficar conturbada. E chega na casa do pai e fala mal da mãe. Gente. Pelo amor de Deus. A criança da história é ela. Ela é a que menos tem que saber lidar com tudo isso. É vocês que tem que saber lidar. Entendeu? Vocês tem que preparar todo um cenário pra essa criança ser recebida. E é uma coisa que vocês não tão fazendo. Não é bonito. Não é legal. Essa treta. Essa desavença. Essa falta de acordo. Essa guerra. Mas a justiça consegue resolver. Ah. A justiça do país não funciona. Funciona sim. Gente. Pelo menos tenta. Pra antes de falar que não funciona. Sabe? Tenta fazer a sua parte. Sei que com certeza já deve ter pessoas que foram na justiça. Não conseguiram do jeito que queria. Mas são histórias. Histórias são casas e casos. A gente tem uma porcentagem de quem não conseguiu. A gente tem uma porcentagem de quem nunca tentou. Mas a gente também tem a porcentagem de quem fez o acordo. E vive em paz. Entendeu? Então vamos focar na solução. E a solução é essa. Entendeu? Então tentar fazer do jeito certo. Entendeu? Pra não ter que lidar mais com esse tipo de situação. Espero que o que eu tenha falado ajude aí muitas mães. Que eu seja um exemplo também. Porque eu fiz na justiça. E eu sou a prova de que funciona comigo. Pelo menos está funcionando super bem. A gente não tem por que brigar nem discutir nada. A gente sabe muito bem o que é responsabilidade um do outro. E a gente só faz. E não esqueçam de me seguir lá no TikTok e lá no Instagram. Pra vocês acompanharem esse programa que eu estou fazendo aí. Das três personagens. É bem legal. Assuntos bem interessantes. Curta, comenta, compartilha. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Me manda sua história. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí